Então uma pessoa que não se sente preenchida na vida, que pode ter tudo o que for, mas não se sente completa, etc e tal, é uma pessoa que está com um madiadato insuficiente. Pode ter ganhado na mega-sena, está morando onde que queria, etc, mas não tem esse sentimento de completude. Isso mostra que o metabolismo ou o madiadato não está em um estado saudável. Onde é que é que o madiadato é formado? Quando a gente saiu da barriga da mamãe, o madiadato é formado no... As funções do madiadato e do mar de avarra, desculpa, as funções do mar de avarra de ruta estão presentes no cérebro, na coluna vertebral e nas junções entre os dados. Ele atua através de todo o sistema simpático e parasimpático e o lugar onde ele se expressa é no espaço sináptico entre os neurônios. A gente consegue avaliar a qualidade do madiadato através das gemelas nos olhos. O estado da esclera nos olhos é muito importante para isso. Então, uma das supressões que são muito importantes em termos de afetar o madiadato é a vontade de chorar. Não chorar é uma das coisas que... Não chorar. Isso, não chorar. Não chorar significa que... Ter vontade de chorar e não chorar. Engolir o choro. Engolir o choro. E dificuldade de chorar. Também em algum grau. Não chorar. Dificuldade de chorar. Não chorar por tudo. Dificuldade de chorar é uma pessoa que levou muito de porro quando ela é criança por chorar. Ninguém, a princípio, tem dificuldade de chorar de uma maneira tão normalizada como aparece no nosso futuro. É porque a gente levou muita porrada quando era jovem, ou do amiguinho, ou do pai que dizia que não podia chorar. E aquilo passou a ser uma dificuldade de chorar. E aí, o reflexo do madiadato, a pessoa não vai se sentir tão completa, etc. E a facilidade de chorar? A facilidade de chorar é muito caro, 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 é muito caro. Então, o madiadato está incluindo, o madia barra de rota inclui o sistema do cérebro, coluna, etc. Mas ele não é exatamente uma coisa que a gente entende de uma forma estritamente densa. A parte da medula óssea também é um aspecto muito importante. Toda parte de condução de informação é madia barra de rota. Então, a gente, quando tiver estrolocafa, a gente vai ver que a água mais simples do corpo é o orácio. Depois, a água um pouco mais complexa do corpo é o medadato. E a água, quando ela fica muito mais refinada, que é a madeira, o grafite, o diamante, ela é o madiadato. Coisas que a gente tem de cuidado muito importante na nossa vida, no dia a dia, com o nosso madiadato, relativamente, botar a guia no olho antes de dormir. Usar o kajal, que é um negócio de passar no olho. A gente, no Ayurveda, dá uma importância muito grande à nutrição do madiadato através do... Anotar ela, através de botar a guia no olho, óleo de gergelim no ouvido, óleo na cabeça. Tudo isso é para nutrir prioritariamente o madiadato. Óleo no corpo vai nutrir muito o teu haste, vai nutrir muito o teu vata, etc. E tal, o teu entino, essas coisas. Guia no olho é para vir o olho para dormir? É, morno, você pode botar ele no olho, assim, se for só para você. Não arde. Não, não arde. E pode ser como um átimo mais brilhado que se for no olho. Foi? Sim, não. Isso. Ou um colírio hervético também. Mas vamos lá. Que eu quero ver se a gente consegue ainda falar do Manavarra Jirotodos. Então, falando do Madhavarra Jirotodos, quais são os sinais e sintomas de que ele está prejudicado? Madhavarra Jirotodos. Muita dor nas articulações, muito inchaço, muito enrijecimento. Aí vamos lá. Tontura, vertigem, tombido no ouvido. Vocês dois na articulação, como é que a gente faz para não confundir com o tecido ósseo? É tudo muito interligado. Tecido ósseo e tecido nervoso, eles são complexos. Da mesma forma como o raça e o rácta são complexos. É mais ou menos assim. Raça e rácta formam complexos. Rácta e mansa formam complexos. Mansa e meda formam complexos. Meda e assi formam complexos. Sempre o que é antecessor, eles formam um complexo muito interligado. Dor nos nervos, perda de memória, ansiedade, insônia, todas as coisas que estão muito próximas do que a gente vai falar. O Manovarra Jirotas e o Madhavarra Jirotas são uma coisa assim, uma é a parte densa e outra é a parte sutil. Um certo, um escuro ao redor dos olhos, fobias generalizadas, mãos queimando, pés queimando ou congeladas, tremores, tiques nervosos, espasmos, com movimentos tipo convulsão, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, ciática, tumor no cérebro, dificuldade na fala, como é o nome daquilo, gagueja, gagueira, osteomiolite, que é uma infecção no osso que pode ir para a medula óssea, paralisia facial, paralisia em alguma parte do corpo, tilentar nos ouvidos, perda de sensibilidade tátil, certo? Pode falar. Eu ia perguntar sobre dormência. Dormência. Dyslexia tem alguma coisa? Dyslexia talvez seja um pouco mais no Manovarra Jirotas, mas também está dentro do Manovarra. Aí, como é que a gente normalmente olha para o Manovarra Jirotas? Onde é que a gente está procurando os sinais clínicos dessas coisas? No sistema nervoso, na medula óssea, nos ossos e juntas, assim como no tecido osso, na forma uma pessoa fala, na forma ela se comunica, uma das coisas que eu principalmente avalio na sessão terapêutica, que a pessoa não sabe o que eu estou avaliando, é o grau de coerência da fala, o grau de cadência da fala, o grau de clareza da fala. A fala é um instrumento de diagnóstico potente para o Manovarra Jirotas. É o estado de estabilidade ou instabilidade emocional, memória, clareza mental, capacidade de coordenação corpórea. Ok? Como é que a gente ferra o Manovarra Jirotas? Principalmente, não respeitando a necessidade de dormir. Ok? Sim? Ficou claro o recado? Então, quando a gente acha que dormir é uma coisa assim, que a gente tem que ficar ainda produzindo 20 páginas, porque tem pra... Está ferrando uma de lá e de outra. Não quer dizer que você nunca mais vai fazer isso na vida e que se você fizer, você vai morrer no próximo instante. Mas é importante ter essa consciência de que aquelas outras coisas que a gente falou antes, vão vindo aí. Mulher, certo? Bom, então, coisas que ferram uma de a varra de outros. Comida agravante de vata, estilo de vida agravante de vata. Comidas que sejam congeladas, esquentadas no micro-ondas. Micro-ondas estão no fim. Micro-ondas estão no fim. Muitas emoções não resolvidas ao longo do tempo. Eu não digeri as emoções, assim, antigos, do tipo que você não perdoa aquela pessoa não sei quanto tempo. Eu tenho apatia por um acontecimento. Oi? Por exemplo, aconteceu uma coisa muito grave e a pessoa não se manifesta. É no mar de lado. Talvez não haça. Mas é por avia. É, avia, tá bom. Infecções bacteriais, mudanças de climáticas bruscas. Saíram da Europa no Natal e até missou no Rio de Janeiro, em 26 de dezembro. Toxicidade de qualquer natureza. Aí, por exemplo, álcool, cigarro, maconha e etc. Bate no mar de a varra. O mar de a varra é, assim, a porta densa do manovar giroso. É, ambientes muito carregados. Radiação excessiva. Choques crânianos na coluna, etc. E conflitos prolongados. Conflitos, assim, você há cinco anos discute com a tua filha, sem resolver. Entendeu? Coisas muito crônicas, assim, que muito tempo não se resolve. Não dá uma fobia, etc. Vai comendo o osso até que entra na medula. Sabe, tipo aquela expressão, vou comer toda a medula. O negócio se aprofundou. Emoção, né? É. E cuidar da medula, talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem. Porque é um tecido muito profundo, muito sutil. Qualquer movimento um pouco mais para um lado é um erro um pouco mais para o outro, etc. E tal. Tá? Então, grandes tônicos do Ayurveda para o Madhya Dato. Que vão ser basicamente os mesmos para o manovar. Aí tem os clássicos. Xancapuspe, Ibram, Jatamance, Aetem, mas esses que estão em inscrito, estão em todo o lado. Em português, Sintela Asiática. Sintela Asiática é equivalente a cóptica. É, a Madhu Kapahni, mas tudo bem. Marapuama. Alecrim, manjericão, melissa. Isso para os distúrbios mais de vaca. Para os distúrbios mais de cáfro, é de cima de depressão, etc. Calamor aromático. Pô! O negócio explota na mente da pessoa. Calamor aromático. Em um certo sentido, seria cafeína também. Em algum grau. Essa centelha asiática, a gente usa ela como? Tempero ou chá? Não, chá. Bom, e no Madhya Vahra Esrotra, quando a gente está com fluxo excessivo nele, isso destrói o Madhya Vahra Esrotra. O Madhya Dato. Então a gente fica com a sensação de peso, olho pesado, tremor, some coisas na memória. Você fica meio tonta com frequência. Você tem uma perda de coordenação do teu corpo. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas está muito difícil de você fazer uma coisa simples. Quando fica mais restrito, e você fica com esse fluxo mais engarrafado, começa a perder a sensibilidade, começa a também ter uns... como é que é o nome disso? Dormência. Dormência. Não é dormência. Dormência. Quando ela dá aquela sensação de choquezinho. Formigamento. Formigamento. É... tensão muscular excessiva, você não consegue relaxar, ou então a tua musculatura fica muito frágil. Mas... vê como é que essas coisas elas não são tão casuais. Um pé no chão frio agrava o... É... Ele não se encheu, mas tem problema. Perda de consciência, assim, já não é mais uma memória. Às vezes você, tipo, apagou. Tipo, um dia sumiu o doutor memória, uma tarde você não sabe o que aconteceu. Você chegou num lugar e aquilo que você tinha estudado, tipo, você nem lembra. Mas, pô, você foi lá? Não, não fui. Tiago. Calma. Só um instantinho. É... só pra eu terminar aqui, tá bom? Ou o teu vato não vai aguentar? Vai lá, fala aí. Pode aguentar. Não, eu tô com um negócio escrito, mas... Não, só porque assim... É... Porque... Isso dá uma clareza um pouco mais profunda do que a vata piccafa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perdida pensando... Se eu espero o esgotamento, por exemplo, eu tô tratando de uma pessoa que tava com super agravamento de vata, e agora já tava vendo o ácido e mais de ar, e já vê que eu passei por outro caminho. É esse fluxo que a gente segue, a gente sai desse... Guarda essa pergunta pra mãe. Você me traz a aula, né? Porque essa é uma pergunta legal de responder a mãe quando a gente tiver mais agravatado. Agora? O agravamento da galera tá na... Na corda, assim. Socorro, meu ministro. É... É... Então, quando isso tá começando a ficar mais inflamado, é... Os olhos ficam mais protuberantes, principalmente a bola dos olhos. Você tem neurofibromas, você tem tumores, a glândula pineal, pituitária... E quando o negócio tá muito ruim, assim, já tá com fluxo bizarro, já é Parkinson, dor de cabeça, cefalés, insônias drásticas, tipo... Que não dorme direito a 20, 30 anos. Que já passou a ter a insônia como uma parte da vida. Tem uma pessoa aqui na vila que não dorme direito a 20, 30 anos. Aí dorme 2 da manhã, acorda às 5. Isso é normal. Isso é um agravamento no mamá de a Pajrota. Gravíssimo. Distúrbio no sono mesmo, acordar, bater com a cabeça sem querer, é dentro do Madhya. O sono é regulado pelo Madhya Vajra. O que que é ter um sono saudável? Ótima pergunta. Um sono saudável é que você vai dormir quando você tem o teu sono. A princípio 7, 8 da noite. Espetáculo. E aí você tá feliz e contente na tua vida. Você dorme e tem uma sensação de leveza no teu corpo e felicidade. Aí você dorme e o sono. Você tem uma sensação de descanso profundo e regeneração. Assim como se você tivesse acordado completamente rejuvenescido. Pronto pra mais um infinito de vida. Aí você acorda leve. Antes do despertador tocar umas 4 da manhã, 5 da manhã. Aí você tá se sentindo como a tua mente tranquila, estável, com teu corpo assim, muito contente pela fase de existir. Tchau. 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 Tchau.